Estamos de volta com o CEO do Sai do Papel e sócio curador do Rio Innovation Week, Carlos Júnior. O Rio Innovation Week vem para preencher uma lacuna da falta de eventos tratando desse tema da inovação no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. O que você falasse um pouco, Carlos, do cenário dos eventos de inovação e o que eles trazem para o dia a dia e para a vida das cidades, onde eles acontecem? Então, existem vários eventos de inovação no mundo inteiro, mas normalmente a quantidade não é muito grande. Se tratando de Brasil, é muito pouco. Talvez tenham, você conta nos dedos aí quantos eventos tem no Brasil afora. Eventos do porte do Rio Innovation Week, tem a capacidade de atrair a atenção mundial para um evento, não temos ainda. Então, isso é muito importante, porque, veja bem, o que é essa inovação? Toda vez que é gerada uma solução, que gera uma empresa, gera-se empregos e receita. Se você ver, por exemplo, pegar Florianópolis. Florianópolis tinha como foco o turismo e, hoje em dia, já mudou a geração de empregos e sustentabilidade, está a empresa de tecnologia. Se você pegar expoentes como o Vale do Silício, os países pequenos, como, por exemplo, Israel, eles têm, tipo, muita receita, muito emprego, uma qualidade de vida muito boa, porque focaram na inovação que ela é vendida para o mundo inteiro. Então, quando você cria um evento desse, você dá a oportunidade, você cria um ambiente para que esse tipo de empresa se constitua. Porque lá vão ter vários atores. Você tem o setor público, que vai estar apoiando, mas vai ter a academia, um pesquisador, um especialista, que se encontra com um empreendedor que tem uma solução, que está precisando de dinheiro, do investidor, que vai vender para a grande empresa que também está lá participando. Esse ambiente proporciona isso. E, com isso tudo, qual é o grande desfecho disso? Federação de empregos, pagamento de impostos, que vão se reverter em benefícios para outros cidadãos. Então, se tem uma forma de você crescer rapidamente, mudar drasticamente o cenário de um país, de uma cidade, de um estado, é através da inovação. Pequenas empresas muito fortes de crescer. E, quando você faz um evento desse, voltando para o holofote, você atrai o público do mundo inteiro, ajudando essas startups. Você vê alguém de fora que encontrou uma solução, vai ajudar ele e vai levar essa solução para o mundo inteiro, por exemplo. Parcerias. Então, um evento desse, ele é fundamental para que se desenvolva um ambiente de inovação no Brasil e no Rio de Janeiro. Tem um ponto importante aí também que tem que ser levado em consideração, que é justamente quem está indo em torno disso. É uma possibilidade também do Rio mostrar a sua faceta de inovação, mostrar o que está sendo produzido aqui ou o que a gente já produziu e enviou para o mundo e está vendo de soluções sendo estradas pelo mundo. Em relação aos negócios de impacto socioambiental, o Rio tem uma agenda forte, o estado do Rio de Janeiro, o segundo estado, a ter uma lei de inovação, uma política estadual de investimentos e negócios de impacto. O que está previsto também em termos de exposição desses empreendedores e desses negócios de impacto no Rio Innovation Week? Olha, eu acho que em todas as arenas, em todos os lineups, todos os palcos, esse é um assunto que permeia. Então, não importa o tema que a gente estiver falando, vai ter sempre uma exposição, um palco, um panel das chamadas startups de impacto, ISG. Então, toda startup, naturalmente, ela já tem um impacto, porque ela tem um propósito e resolve um problema. Mas algumas focam em temas muito emblemáticos, como o impacto social, ambiental, por exemplo. Então, vai estar sempre, independente do setor, se é uma fintech, ou se é agro, ou se é varejo, saúde, vai ter sempre cases e exemplos de pessoas que se dedicam mais a esse propósito do que outros propósitos. Mas também temos espaços dedicados a isso, como o evento BOMA, que é francês, que é dedicado à parte de sustentabilidade, Impact Hub, que são só iniciativas de impacto e por aí vai. E conta para a gente, assim, muitas pessoas ficaram acostumadas com essa ideia do evento virtual e depois poder acessar os conteúdos, o que foi produzido, principalmente o que aconteceu nos espaços. Vai ter a possibilidade também no Rio Innovation Week de acesso ao conteúdo pós-evento? Sim. Entenda que são muitos palestrantes, são 18 palcos simultâneos durante quatro dias, com centenas de palestrantes, é muito conteúdo sendo produzido. Parte desse conteúdo vai ser um streaming, que inclusive todo mundo vai poder assistir online e gratuito, apenas fazendo uma inscrição. E ele vai ser guardado e disponibilizado nas plataformas para que outras pessoas que não tiveram acesso naquele momento possam ter acesso. Mas eu recomendo que quem puder vá presencialmente, porque ele vai também poder consumir os conteúdos que não foram gravados e vai poder se apresentar de todo o benefício de um evento presencial. Fazia uns dois anos que eu não ia em evento presencial e eu pude ir em um mês passado. E eu lembrei quão importante é o evento presencial. Eu encontrei pessoas que eu não estava mais no meu radar de encontrar, que são muito importantes no meu trabalho no dia a dia e que de alguma forma vão impactar essa minha jornada, a jornada do site papel do Renovation Week em 2022. Isso só foi viável porque eu estava lá disponível e alguém me viu ou eu vi alguém que não estava com prioridade na minha agenda. Sem falar de todas as iniciativas que a gente falou. Então, quem puder, vá presencialmente. Quem não puder, temos essa opção de consumir parte desse conteúdo digital mesmo. Essa é uma das tendências, Carlos, dessa abertura e desse retorno à vida pós-Covid, que é justamente a necessidade de estar junto e poder viver a experiência. O que a gente falou aqui o tempo todo é da possibilidade de ver uma série de experiências de contato com as inovações que estão sendo construídas pela humanidade que a gente precisa também, que podem inspirar ações, principalmente mudanças internas nas empresas, no poder público, na sociedade, de uma maneira geral. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre quem planeja um evento grande como esse e com certeza não pensa em uma só edição. Como é que está esse planejamento aí para os próximos? Você já tem ideia de se o evento vai ser anual, bianual? Como é que está esse desenho? É um evento, ele é um evento anual, a gente tem compromisso com os nossos apoiadores e patrocinadores de ter mais edições, que elas fiquem aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é um dos propósitos e eu acho que a chance disso acontecer é muito grande. E talvez até mais uma edição no próprio ano que vem, tendo duas edições do evento, não mais para o final do ano, para poder realmente entregar todo o potencial que a gente quer. Maravilha! Lembra aí para todo mundo que está assistindo qual é o link para fazer a inscrição, a gente já falou aqui, vai ser um evento que vai acontecer em janeiro dos dias 13 a 16, com muita programação, com muita informação. Então, conta para a gente aí, Carlos, como é que as pessoas se inscrevem e acompanham esse evento. Vamos lá, é rioinnovationweek.com.br. Lembrando que Innovation de Inovação em inglês tem dois N's, N-N-O, e o Week de semana tem dois L's, W-E-E-X. Tá bom? Então, entra no site, inscreva-se, ou procura a gente nas redes sociais, vão ter sempre links, o que não vai faltar é gente falando e compartilhando o conteúdo do Renovation Week nas próximas semanas. Obrigada, Carlos, obrigada por ter vindo aqui contar um pouquinho, o Renfoco sobre esse mega evento que vai acontecer logo no iniciozinho de 2022. E para você, telespectador, que acompanha a gente, lembrar que esse conteúdo também está em áudio, em formato de podcast. É só procurar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma predileta. TV Alerte, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí